Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Um bom dia pra você! Como é que você está? Como é que você amanheceu hoje? Espero que super bem tenha tido aí uma noite de descanso, de paz e tranquilidade. E agora já está preparado pra começar o novo dia. Aliás, um dia muito especial porque tem TGA, mano. Vale lembrar que na TGA nós vamos cobrir aqui também no canal eu, o Maninho Caio. Vai ser muito divertido, então eu conto com certeza com a sua presença aqui também por volta das 21 horas, beleza? Galera, é o seguinte. Hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla pra mostrar pra vocês o item que está disponível na loja. Eu falei pra vocês que sempre que tivesse um item interessante, bacana, eu iria estar trazendo pra estar mostrando pra vocês. Quem sabe, né? É um item que você quer e tal. Enfim, vale a pena. Por que não? Já deixa o seu like aqui, se ainda não for um inscrito do canal. Perdão. Se inscreva. Meu, calava ali. Quem sabe, né? Se inscrever também aí no plano de membros do canal pra você ganhar benefícios aqui e ajudar o Liu a comprar o leitinho da gatinha todos os dias, né? Pagar aquele pão de queijo, tomar o café. É a sua ajuda que nos movimenta, cara. Que faz com que aquele jogo que não é cedido seja comprado. E assim, né? A gente consiga trazer também o conteúdo pra vocês. Vamos lá, sem mais enrolação. Vocês têm até hoje, 11 horas da manhã... O que tem pra hoje? Pra pegar esse cara aqui, ó. Mano, sério. O Galus, ele tá disponível na loja por 150 opala. Detalhe, é uma skin, né? Pra Suning. Porém, mano, é uma skin de galo, tá ligado? Eu, particularmente, não gosto. Mas, se você curte, não tem nada de errado com isso, tá? Deixa eu mostrar aqui em detalhes. Deixa eu mostrar aqui em detalhes. Aqui em... Armas não, cara. Companheiros. Cadê o galinho? Eita, tá aqui, mano. Olha ele aí. Eu me lembro que quando ele saiu, né? Eu dei muita risada, eu zuei bastante. Porque não faz sentido, né, mano? Mas, tem gente que coleciona tudo. Se você coleciona, né, por exemplo, hein, as aves, pô, tá aí a oportunidade de você pegar por opala e não vir aqui gastar relics ou dinheiro de verdade, né? Esse item, cara, ele faz parte do pacote do Carlos Magno, tá ligado? Aquele pacote que ele é recolor de, se eu não me engano, do Galoglac. Olha aí. Se eu não me engano, ele é o recolor do Galoglac, só que com uma skin diferente, né? Perdão. Uma cor diferente, né? E é claro que a cor é muito convidativa, né, cara? Eles fazem numa cor mesmo danada pra você ir lá comprar. Aí, a montaria dele era o urso e a ave, né, no caso, seria aí o galos, que agora tá disponível lá pra vocês, pessoal. Então é isso. É coisa bem rápida mesmo, só não trouxe ontem porque tinha bastante conteúdo. Ontem também eu não tava bem. Acabei fazendo até uma live no final do dia, o qual eu fico muito feliz por ter conseguido. E agradeço vocês também que participaram de Halo Infinity. Cara, que demais, tô adorando o jogo. Vamos trazer mais conteúdo dele, tá? Mas comenta aí, cara, o que você vai fazer? Tu vai pegar o galos ou vai deixar passar? Lembrando que se você for pegar, você tem até hoje, dia 9 de dezembro de 2021, até as 11 horas da manhã. Ou melhor, até as 10 horas da manhã e 59 minutos, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau.